Desde cedo eu aprendi De primordia, maloca, terra, fé Pé no chão, não desisti São fases, etapas, eu sei bem como é Eles vão rir do seu sonho Depois perguntar como cê conquistou Mas num momento de fraqueza Não restou um que te ajudou Eles vão ver sua vitória E depois perguntar como cê conseguiu Mas sua dedicação ao trabalho Certeza ninguém viu Fiz uma oração em forma de canção É que eu falei com Deus, ele me respondeu Joelho no chão e fé que vai dar certo E todo dia lembre que o maior sou eu O dia cantou Fiz uma oração para ele Felipe falou Filho iluminei os caminhos Ê, 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 Ê É o GM do vQ Pois é, Ê Porque Vos é os caminhos Desde cedo eu aprendi De primordia, maloca, terra, fé Pé no chão, não desisti São fázis, etapas, eu sei bem como é Eles vão rir do seu sonho Depois perguntar como cê conquistou Mas num momento de fraqueza Não restou um que te ajudou Eles vão ver sua vitória E depois perguntar como cê conseguiu Mas sua dedicação ao trabalho Certeza ninguém viu Fiz uma oração em forma de canção É que eu falei com Deus, ele me respondeu Joelho no chão e fé que vai dar certo E todo dia lembra que o maior sou eu O dia cantou Fiz uma oração, falei com Deus Ele me falou Fui lhe iluminei nos caminhos Fiz uma oração, falei com Deus, eu sei lá O dia cantou Fiz uma oração, falei com Deus Fiz uma oração, falei com Deus, eu sei lá Fiz uma oração e fé que vai dar certo E você vai dar certo Obrigado.